Bora, Silvano, que rica a luz aí que a galera quer dançar Vamos dançar, vamos dançar Dá pra tomar mais um balde agora Arrocha aí, mano Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu nome agora somos seis E vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no guijão Remédio pra que essa cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Curados apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o membro Bora, Tio! Pra você curtir, pra você dançar Olha nós aí Corações magoados Corações magoados, sofrendo outra vez Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Que nada acabou Começando outra vez Remédio pra que essa cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Curados apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdi Vem amores na vida Que não são pra vida Esse caso eu e você Somos a prova viva Em momentos que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo, um balão que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não Vem amores na cabeça Apesar de não te conviver Apesar de não te conviver Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô batendo Apesar de não te conviver Que eu tô batendo Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vem comigo, vem com o chão Tem amores na vida que não são pra vida Esse caso eu e você, somos a prova viva Esse mês que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse chifre chega Chega a chamar pelo nome que chamou de amor E a vida que falou de amor, falou que acabou E o nosso prazer, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o alvo Mesmo que você negue o forno, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Arrocha aí, vai 7, 21 e som, viva Vamos dançar, vamos dançar Tô começando o cantinho Pra você curtir, pra você O especial dia das mulheres Vamos simbora, vamos dançar Difícil demais Te amar assim Bem a te me deixa É que der o fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Oh, de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Tá me sendo infeliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Certo dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não crê em mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Simbora, vamos dançar Vamos dançar Cegantinho da saudade Bora, Mazagã Vim, por favor, cegante De um dos dois lados Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Humor e saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me ser bem feliz só tem uma saída Fazer você vingar e fechar minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você E eu te amo E a manchão que não tem mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Vamos! Junos é claros! Sérgio Vite Gomes ao vivo no cantinho da saudade Vamos dançar, vamos dançar! Comigo, vem comigo! Veja só Seguir palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor Pra gente conversar Afinal E nossos carros não diferem de outros carros que acabaram mal Mas só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Prefiro te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar Corrindo De boca a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Oradinho Arrocha aí, vai! Seguir de chuva a saudade Vamos dançar, Amazenão! Senhor! Afinal E nossos carros não diferem de outros carros que acabaram mal Mas só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Mas Prefiro te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar Corrindo De boca a boca, a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar Corrindo De boca a boca, a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Não passam Minha alegria Um amor sempre fui bandido E agora que sou perdido Me leva pra casa Minha alegria Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você no lado O que eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Bora de novo Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você no lado O que eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Alô, Silvano Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Arrocha aí mais um Mais uma Mais uma Mais um adio Pra você curtir Pra você dançar Se esse me tigou Mais ao vivo Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra me orar Tá tocando Modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Com querosene Vou beijando esse cor Abraçando as garrafas Solidão é companheiro Nesse risco apagar Você não morre Eu tô largado as trás Maldito sentimento Que nunca se acaba Passando as garrafas Solidão é companheiro Nesse risco apagar Quando você não morre Eu tô largado as trás Maldito sentimento Que nunca se acaba A maldade de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar Mogo com gasolina A maldade de você Tô tentando apagar Mogo com gasolina Arrocha, barra Música 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 Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Acordando a saudade Com querosene Vou fechando esse cor Abraçando as garrafas Solidão é companheiro Nesse risco apagar Eu tô largado atrás Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou fechando esse cor Abraçando as garrafas Solidão é companheiro Nesse risco apagar Eu tô largado atrás Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Simbora me, simbora me dançar Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tava difícil pedido pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia que vai ser de saudade Então, me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia que vai ser de saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia que vai ser de saudade da minha companhia Então, me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Cantinho Cantinho da saudade sempre com as melhores atrações Todo fim de semana é sucesso total aqui em Mazagão Sejam sempre bem-vindos mais uma vez Feliz dia das mulheres A todas as mulheres presentes aqui de Mazagão No cantinho da saudade hoje Vem curtir, vem dançar Com os 20 Gomes ao vivo Hoje é especial pra vocês Assim ó E você se foi de mim num dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se um dia alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu sou eu E eu nem que te aborre E você se entregou pra mim O beijo de bom e eu Não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Sou eu E chora por você Agora sou eu Sou eu Vou também me ver Isso é cantinho da saudade E você se foi de mim um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se um dia alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro, choro por você E eu vi que te amou e você se entregou pra mim No peço do tipo eu não estava nem aí Eu sou eu, sou eu, quem chora por você Sou eu, volta a me ver de ouro Gente já não fala mais de amor Gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais contar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só O que souber junto a você Se já não tá mais Não vamos brigar 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 Por de quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amou só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Dos momentos que estávamos Ouça agora Nossa canção tocando Você vai lembrar Dos momentos que estávamos amando Pra você curtir Pra você dançar Você cantiu na saudade, galera Outra vez é madrugada E eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Segurei, te machuquei, manguei teu coração Eu não controlei o impulso da minha paixão E pra te dizer Quanto dói a solidão Pra te mostrar Que não valeu a pena não Duvidar do teu amor Tô no lado do pensamento Foi por ilusão Mas também como eu estou Valeu só o que restou Foi só o sofrimento Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez Meu coração Volte amor Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez Meu coração Volte amor E quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar E vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite te desejo E a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você E por só que vai chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby, don't cry Chore mais meu bem Chore mais seu bem Don't cry Baby, don't cry Chore mais meu bem Não chore mais seu bem Chore mais Maragantinho, Maragantinho Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar E falar pra se toque em seu coração Te procuro sem saber aonde está Adoro esse seu jeito de amar querida Melri Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar E falar pra se toque em seu coração Te procuro sem saber aonde estás Tu trouxe o nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e penso pra voltar Pelo nosso amor Sonho Sonho Quando pensei que eu tinha você Foi um sonho Vamos, pensei que não ia perder, foi um sonho A chuva vai caindo e vai rolando meu rosto em meu pranto Se confunde com os picos dessa chuva, então eu só não tanto Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção, mas não importa Mas tudo o que eu queria era ver você chegar em nossa porta Porque eu marco tudo por você, basta você me dizer que comigo não vai ficar E pelo amor do nosso amor, seja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Sonhos Sonhos Vamos, se bora, vamos, se bora Chegantinho pra saudade, galera Venha meu amor, não me deixe assim, preciso de você aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor, estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como sempre quis Você é minha paixão Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como o sonho era acordado Tudo bem Tudo bem O dia se passa, a lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Fica com você, é como o sonho era acordado Tudo bem O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o mel Depois tem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o mel Depois tem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Você é cantinho da saudade sempre com as melhores agoniações, galera Vamos embora, vamos embora Se bora me dançar, me dançar, me dançar Balance no ar, no pelo ser Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu mel, meu prazer Minha doce inspiração Vem me dançar comigo No meio do salão Dance, balance, dança Dance, meu bem, bem Eu estou com você Não te drogo por ninguém Dance, balance, dança Dance, meu bem, bem Eu estou com você Não te drogo por ninguém Só sucesso! Balance no ar, no pelo ser Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu mel, meu prazer Vem meu mel, minha doce inspiração Vem me dançar comigo No meio do salão Dance, balance, dança Dance, meu bem, bem Eu estou com você Não te drogo por ninguém Dance, balance, dança Dance, meu bem, bem Eu estou com você Não te drogo por ninguém Yeah Bora bailar Simbora, simbora, cantinho Me perda, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oh, 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 oh Diga, o que será Para que o marco me escuta Quando teu corpo no meu se encontrar Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Oh, preta! Vem, simbora, bora bailar, bora bailar Tio! Show! Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Sou enamorado Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Ai, ai, ai Essa nega linda Me deixa louco Me consome Pouco a pouco Essa nega linda Me deixa louco Me consome Boa a pouco Boa a pouco Boa a pouco Boa,agon Brightinho Boa,agon Vamos Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Sou enamorado Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Ai, ai, ai E essa nega linda Me deixa louco Me consome Pouco a pouco E essa nega linda Me deixa louco Me consome Pouco a pouco Bora cantinho, bora cantinho Vem, vai lá, vem, vai lá Sete, um dos cegados Onde eu me vou Vou lembrar você A tristeza Vai estar em mim Imagina Que é um som de domingo Eu te conheci Onde eu me vou Vou lembrar você A tristeza Vai estar em mim Imagina Que é um som de domingo Eu te conheci E eu te conheci Que é um som de domingo Eu te conheci E eu te conheci Onde eu me vou Vou lembrar você A tristeza Vai estar em mim Imagina Que é um som de domingo Eu te perdi Onde está Se eu te ver Bate daqui Não vou querer Quero um instante Te ver Onde está Se eu te ver Bate daqui Não vou querer Quero um instante Te ver Se eu te ver Para canchinho Para canchinho Vamos em Deus Vamos em Deus Vamos em Deus Vem bailar, vem bailar Tchau Vem simbora, vem simbora, vem não só Só no Marajada, só no Marajada Tinho dos teclados Vem! Vem bailar, vem simbora Vem bailar, vem simbora Vem bailar, vem simbora Vem bailar, vem simbora É paixão Não me considere um amigo Você sabe que eu não consigo controlar Esse meu coração A minha vontade não passa Eu quero voltar pra você Não fique fazendo pirraço e vem me ver Você sabe que eu não acredito Que você já me esqueceu É bonito que ainda existe entre você e eu Tá na cara que eu sou dependente de você Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara a gente não consegue disfarçar Tá na cara o amor que está escrito em meu olhar Tá na cara Tá na cara Tá na cara que você ainda não vai voltar Tá na cara que você ainda não vai voltar A sua voz E essa briga de ciúmes não faz mais sentido Esse amor tão carente de nós E só quero dizer apenas Eu te amo Eu te amo E devemos faltar de novo Sem dar um prazer E amar pra valer E assim será nosso amor Eu te amo E sou apaixonado por você Eu te amo Eu te amo Em meu coração Se quer saber O nosso romance nunca vai acabar Começou de beijos sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei no teu sabor As luzes molhadas nos seus olhos me cegam As pernas me laçam e o teu corpo me cresce A dente cala o fogo, derretendo a neve Me cegos com teu sabor Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra e todo o universo Se o mundo gira, respira o amor Nós somos um mundo Eterno amor, somos um eterno amor O perdido revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno Porque de repente você disse um adeus E de repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu de mim Se eu de mim sou alguma coisa que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu E vamos virar a situação Entre você e eu Pra você cantar Pra você cantar Pra você cantar Pra você cantar Se você cantar Se você é careta Fique logo ligado O graficante chegou E eu estou do seu lado E quero te ver chapar Com o modo amor Se você é carente Vem a ser dependente Desse pó natural E do seu navicante E do seu navicante Tem amor bastante Pra levar seu assalto Sou, 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 sou navicante Sou, sou, sou navicante É chuva pra caralho, velho Sou, 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 sou navicante Sou, sou navicante Sou, sou navicante O amor E é e é navicante O amor Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão, eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, vou roubar o seu coração Eu quero logo ser jogado e seguir na condenada Ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás da graça Sem direito e sem perdão E do teu louco de donceira quem vai ser a minha cela Jamais direitos de paixão Não quero achar-me na cadeia do presídio do amor Eu não quero a liberdade ou não Meu amor, minha prisão Meu amor, meu coração Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Vamos dançar, vamos dançar Quero um beijo em seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a mim Um desejo de me agarrar Um amor sem fim Pro sonho se realizar Quero um beijo em seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a mim Um desejo de me agarrar Um amor sem fim Pro sonho se realizar Mas seu desprezo me tortura demais Não consigo me perder esse jeito Os olhos que passam sem você Penso que vou te perder Mas seu desprezo me tortura demais Não consigo me perder esse jeito Os olhos que passam sem você Penso que vou te perder Você me deu desprezo Posso merecer Se eu mesmo desprezo Voltará para você Você me deu desprezo Posso merecer Se eu mesmo desprezo Voltará para você Ei! Pra ser teu amor Pusse o ossinho de pelúcia Eu pudesse carregar E levar pro paraíso Acho que o amor Pusse o barquinho de papel E eu pudesse navegar Como ser rumo ao infinito Sou me acordado O tempo todo Imaginando tocar na sua mão Ser o seu mundo O teu escudo Tudo que eu quero é ter você E destravar Fronteiras Desvendar os seus mistérios Desfugir da saudade Sendo a verdade E eu pudesse navegar De um centavos E venas E venas a venas a Pra você curtir Pra você não ser Pra você não ser Eu fico louco Meu bem Eu fico louco Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais do além Vem Chega mais perto Meu bem Não Vais assim Comigo Não me diga Não Meu amor Vem pra mim Bola e repola e mexe esse corpo Vem comigo Tanto que lança Desfugue Vou contigo Não Me diga Não Meu amor Vem pra mim Bola e repola e mexe esse corpo Vem comigo Tanto que lança Desfugue Vou contigo Não Me diga Não Vem Baratinho Minha sal Minha sal Meu coração Sinto que ele vai parar Se você se for de mim Meus meus olhos Jamais irão Meus meus olhos Jamais irão Olhar Ábios tão doces assim Com você Eu amo Procurei entender Sem o seu amor Não sei viver Sem os olhos Para me olhar Sem tua boca Para me beijar Sem o seu cheiro Pra me enlouquecer Sem os braços Pra me abraçar Sem o teu corpo Pra me dar prazer Sem o seu amor Pra me amar Não Me deixe só Princesa Não Não Te só Te quero E não Me deixe só Princesa Não Me deixe só É uma graça É uma graça Eu te amo Sem você Sem que vou chorar Sem que você Tá me ama Só não quer me perdoar Sei que te virei Que fiz você sofrer Mas peço teu perdão Sem você Não sei viver Sem meu corpo quente Pra me aquecer Sei que vou morrer Sei que vou morrer Lembra dos momentos De felicidade Quando nosso amor Encentiava a cidade Sei que essa chama Não se apagou Vamos sentar juntos Acender o seu amor Simbora, simbora, cantinho Já não me lembro mais De quantos tempos Mas que você se foi E você me deixou pra trás Você não foi capaz De pensar em nós dois Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim se faz E você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta, sim Você só pensou em si Oh, 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 oh A menina da janela Fica sempre a me olhar E eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela Dá meu carinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar E eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Dá meu carinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela Lua cheia Minha sereia Minha sereia Pra estar tão incerta É só dançar Rola A brisa molhar Eu uso Minha sereia Minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É clima tropical Tem fotos no jornal É tempo tropical Manchete de jornal É clima tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Nada de lua cheia Namorei uma sereia Nada de lua cheia Eu como, mas eu não trago E quando trago Não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriago As custas de alguém Eu como, mas eu não trago E quando trago Não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriago As custas de alguém A galera diz Que eu não pago uma meta Só vou do banco Eu nunca pago uma gelada Sou motivado A turma comenta Ainda pago sapo Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse Eu chego Sentando na mesa Pegando o copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Meu jeito é esse Eu chego Sentando na mesa Pegando o copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Viu no seco lado Arrocha, bora arrochar Bora arrochar E dançar bem agarradinho Vem Chora, coração apaixonado Vamos beber Porque a mar ficou pros fracos Arrocha, vai Eu quero ser o teu Meu sol macio Eu quero te aquecer No vento frio E com você também Quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no teu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby, eu quero teu amor E assim, sem perceber Eu me verei em paz Com você Eu me verei em paz Com você Te amo Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar Se você for e não voltar Ele não bebe água não, doido Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby, eu quero teu amor E assim, sem perceber Eu me verei em paz Com você Eu me verei em paz Com você Alô, parceiro Ribamada Tenda, abre aquele abração E agora fala que me ama Diz que morre de amor Por mim Agora Pode ter chorado rir Continuando ter sofrido Agora pro fim Vai saber que um dia Eu me verei em paz Como dizer que não E nunca me fez nada Depois de ter sofrido Depois de tanta dor Que causou meu coração Eu quis até morrer Depois de ir embora Não lembra o mais não Não lembra o mais não, cara De forma tão tranquila Depois que já não tem mais valor E sem você Ficou vazio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora pro fim Vai saber que um dia Eu me vi Como dizer que não E nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora De forma tão tranquila Depois que já não tem mais valor E sem você Ficou vazio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora E agora Eu vou te ter chorado rio Bora caçou Eu vou te dando Do ter sofrido Agora pro fim Vai saber Que um dia Eu me vi Chora, misé Chora, misé Vou dançar Feito tudo de você Tiro de mim São pra te dar prazer Perco meu jogo Por novembro Futebol com cem mil rosas amarelo Pego a cabeça Sempre que eu esqueço Um dia e um mês No primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do jeito de menino Que só te ama Meus sentimentos não Se enganam Você não pode saber Isso ou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Tio nos cegados Sei do mundo de você Tiro de mim São pra te dar prazer Perco meu jogo Por novembro Futebol com cem mil rosas amarelo Pego a cabeça Sempre que eu esqueço Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do jeito de menino E só te ama Meus sentimentos não Se enganam Você não pode saber Isso ou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Tio nos cegados Seis, me te gom E só me vou Pra ver se eu lembro Tio Bora recordar Bora recordar Foi bonito, foi, foi, Deus Foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Te amei demais Te quis O seu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi um balas profundo Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veia falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhã só pra te ver Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Oi, meu bebê Bom dia, meu bebê Foi, 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 Deus Foi, meu bebê Verdadeiro Mais sincero Sei que fui capaz Te amei demais Te quis Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me vei amado de você Saudades de você, saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me vei amado de você Saudades de você, saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Bom dia, meu bebê No verado já tem onze dias Do bebê, do que jamais me me vou falar É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da palada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda e os planos O que eu tava procurando Eu achei Nem você Se quer cinema, eu sou bar perfeito E é curtir balada, já tem seu parceiro O Miguel que a chamada o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E deixa a vida agora um salmo aos doze, três, quatro, quantos você quiser A matriz de hoje Sou o homem de uma só mulher Vem! 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 Vou me ganhar chamando o dia inteiro Te pedi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje sou o homem de uma só mulher Pra você curtir, pra você dançar Ser cantinho da saudade, galera A gente vai tocando de tudo um pouquinho pra vocês curtirem todos os ritmos Aqui no nosso cantinho da saudade Bora simbora, bora simbora, tio Ei, vai, olha pra mim Sou precisando de bala e outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar esperando a chuva passar O batom na minha camisa se deixou na despedida Agora vem o seu e sou mentindo que te enganei Daqui não saio, olha pra mim Vê se me entende, a chuva não passa E anoiteceu E anoiteceu Os nossos filhos não vão ver embora Fale comigo Escuta, por quê? Foi chuva forte, deixa eu explicar Esperei por muito tempo lá no mar E a chuva não passava E a chuva não passava, não tinha um telefone por perto Não deu pra eu te ligar Baradinho, baradinho Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Te juro não consigo Só mais uma chance vai Outro amor não há E me passa a esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Te vejo em tudo Você me enloucaça E me deixa confuso Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Os cinemas de céu e o mar A estrela e o luar Sei que o pai Sei que o pai Sei que o pai Sei que o pai Vixe embora, vixe embora, mais sucesso Tio Tio Bora, cantinho Tio 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 A nova sensação, o estado do Pará Ó, o DJ Dinho e o DJ Toninho O Alissonário do Tupinambá Tchau, subi Sucesso pra você continuar Sucesso, meu parceiro maluquinho Porta pra descer Vamos dançar, vamos dançar Daqui a pouquinho tem mais DJ, Silvano O sonho acabou, temos que tentar Reatar o nosso amor, não dá pra ser assim Você me amava e eu te desprezava Sabemos que perdia que a gente dá valor Sego e infiel, não deu pra segurar Nayara me perdoa, eu te prometo vou mudar Ela me amava e agora estou só Escuta o que eu vou lhe dizer Te amo, te amo Não sei viver Sem ter você Te amo, te amo Não sei viver Sem ter você Minhas 20 gomes pra você Eu me vou As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo no meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta A vida A vida A gente Viver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube que é o amor Aqui eu te vou Deixa eu me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vamos te pensar Eles vão dibujar o Pará, Alô e Andressu, Rodrigo e Rafael Totó e Cabo Sul, Equipe Cruel Tinho no Ceglados, me dançar, me dançar, cantinho Olha, nós precisamos começar, do jeito que está, não dá pra aguentar Toda noite a mesma história e o mesmo papo está difícil de acreditar Seus beijos já não tem o mesmo sabor, será que já tem outro? Diga por favor Só explicaria seu desprezo, entenderia que acabou Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a pauta do seu corpo, do seu jeito sedutor Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a pauta do seu corpo, do seu jeito sedutor Pra você curtir, pra você Oradinho Daqui a pouco está chegando o DJ Silvano pra fazer a festa pra vocês A gente não poderia deixar de vir aqui no cantinho E não cantar essa sequência pra todos vocês Vamos dançar, vamos dançar Porque o passado é uma parada Tinho do Ceglados Estimando, 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 cantinho Alvo do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu te espontar E vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Fora de sucesso Pra você recordar Pra você recordar Amor que vai A saudade que vem Quando conheci você Logo me ama Já um beijo Foi só um beijo Pra gente se amar Não me importa Alô professor Cláudio e sua esposa Marcando presença pra gente Sozinho Vou chorar O ano do Rio Foi felicidade O tempo foi passando E a gente Cada vez mais Te amando Eu aprendi Eu aprendi Ser só de você Não demore Santo Sei que sozinho Vou chorar Oh baby Volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você Mas vou esperar Não importa o tempo Que passar Alô Ribamar Quero abraçar Hoje eu ainda me lembro Que eu vi do meu pai Filho você não se ilude A vida é sofrer Tudo que sobe na vida Pro chão Também caixa Para que exista a vitória Alguém tem que perder Ah, nem tudo que eu ouvi Eu não acreditei Pegou a cara no fundo E me machuquei Mas nem tudo que eu ouvi Eu não acreditei Tenho a cara no fundo E me machuquei E hoje eu dou aos meus filhos Conselhos que nunca consegui E ele me olhando nos olhos Se sente como me sente O dolor de tudo no mundo Até quando se machuca Então com as palavras que eu disse Para pra pensar Bora, adiô Se chegue pra perto E tem que dar certo Meu bem Coisa mais louca Beijar sua boca Meu bem E olha nos olhos Tira esse tédio bem Me gira a cabeça Até que amanheça Meu bem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Me entregar Pensando o remédio Me tira esse tédio bem Me tira a cabeça Da que amanheça Meu bem Me olha nos olhos E dá mais um beijo bem Que coisa mais louca Que coisa mais louca Beijar sua boca Meu bem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor Me entregar Vem Vem Me gosta desse corpo E eu tanto desejo Vem 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 Me faça sentir O teu beijo Molha Teu sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais Me deixa só Passar Desta noite Desta noite a mais linda Desta noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Eu vou Entregue a roupa e a alma Dos seus braços Eu quero morrer Morrer Dizemba Amor 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 Me abrace mais forte Amor 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 Nas horas mortas de cada dia Procura ansiosa alegria E desgarrada desapareceu Deixando saudades nos olhos meus O amor já era, felicidade voou O egoísmo impera Queimando estou Estou num mundo vazio Ótidos, balão de amor Faço as noites de frio Mergulhado na solidão e na dor E essa dor que sinto agora E me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse distante Vou nessa dor passaria Já que não me olha Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Vamos dançar Vamos dançar Que a boquinha tem DJ Silvano pra galera Tio do Céu do Céu do Céu do Céu Se é Schmidt, vamos salvo e vou Há quanto tempo Você já não está Admitindo as coisas comigo Coisa de louco Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor brincou comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama A lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Esse moradinho Vamos dançar Vamos dançar Os secretos maestros de um Opaçana é uma parada Vem dançar Isso é só no cantinho Tem mais DJ Silvano Tem mais DJ Caçula Pra galera Arrancha aí Tio no cenário Pra você recordar Bora cantinho Vamos dançar Música Galera vou deixar aqui as minhas saideiras Mas a festa não acabou não Tá chegando aí DJ Silvano pra fazer a festa pra vocês Bora atender o pedido Bora Dinho Quero pedir pra mim cantar essa música aqui novamente pra galera Tamo simbora Música Quem sabe que não tá aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis Quem vai se render em nome desse amor E fazer desconto que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprender É calma para os corações De mentir Da todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quatro separados Sofrendo com o tempo perdi Música Vem Simbora com o Smith Gomes Olha nós aí Olha nós aí Sofrendo outra vez Cada alma pro seu lado agora são vocês E quem vai se render em nome desse amor? E fazer desconto aqui de quem errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra descer na cama Para os corações desmentidos Na dor do casal que se ama E amores mal resolvidos Curados Estão com orgulho ferido Comendo em quadros separados Sofrendo com tempo perdido Em amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva E é no mês que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse chifre chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor Que a louca que falou Que a louca que falou Te amo mal o que acabou E o nosso brazebre infelizmente não E o nosso brazebre infelizmente não A maior saudade de todos A maior saudade de todos Aleluia A carreira Amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva Em um mês que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor, falou que acabou E o nosso pra sempre, felizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô perdendo Mesmo que você negue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos Doeu, doeu, essa doeu Esse tempo Essa doeu, viu? A maior saudade de todos Segura na batida, tio Galera, vou deixar aqui a minha saideira Quero agradecer de coração a cada um de vocês que marcaram o presente Então, se... Então, se...